O novo comandante da Polícia Militar do Amazonas tomou posse hoje. Ele assumiu o compromisso de punir com mais rigor os policiais com má conduta. Neste início de ano, pelo menos três casos envolvendo má conduta de policiais militares foram registrados na capital. O último aconteceu no início desta semana, quando um PM deu um tapa na cabeça de um homem suspeito de incendiar uma casa na Zona Sul. Por isso, o novo comandante da Polícia Militar quer analisar todas as situações com mais rigor. Nós vamos intensificar na formação as matérias ligadas a esse relacionamento com a comunidade e também nas nossas instruções de manutenção. E até no início do trabalho, nós temos ali uma pequena conversa, uma preleção com a tropa. E até nessa preleção, essa mensagem vai ser passada. Entre os investimentos para o setor, o governador José Melo destacou a ampliação do Honda no bairro. Vamos continuar expandindo para o interior do estado e também expandir aqui na cidade de Manaus, a zona de cobertura. Manaus é uma cidade que cresce muito, então, que lá você vai ter que chegar aonde não chegamos ainda. Mas é aprimoramento. Mas uma preocupação das autoridades de segurança é quanto a uma paralisação dos policiais militares programada para o fim deste mês. Eu espero e tenho muita fé que isso não ocorra, porque nós já iniciamos um processo de conversas com as associações. E pelo que eu percebi, não há essa intenção. A posse de Gilberto Gouveia completa a troca da Cúpula da Segurança Pública no segundo mandato de José Melo. Ontem foram oficializados Orlando Amaral como novo delegado-geral e Sérgio Fontes, que assume o comando da SSP. A paralisação dos aeroviários realizada em todo o país nesta quinta-feira também teve reflexos em Manaus. Um voo decolou com uma hora de atraso e quatro chegaram depois do horário previsto. Os trabalhadores do setor aéreo reivindicam, entre outros benefícios, reajuste salarial de 8,5%. Amanhã a categoria vai reunir com o Tribunal Superior do Trabalho em Brasília. E hoje a Polícia Federal realizou uma operação de combate à pornografia infanto-juvenil aqui na capital. Um professor do ensino fundamental foi preso. Os detalhes com a repórter Laila Pereira. Olá, Laila. Olá, Marcela. A operação da Polícia Federal foi intitulada Darkness, em razão da sensação desses criminosos de agirem no escuro e com impunidade. Sete mandados de busca e apreensão foram expedidos pela Justiça Federal do Amazonas, referentes ao crime de pornografia infanto-juvenil. 38 policiais federais deram cumprimento aos mandados no Petrópolis, Cidade Nova e São José 1 e 2. Um professor da rede estadual de ensino foi autuado em flagrante. Com ele foram apreendidos computadores e um pendrive com cerca de 40 vídeos pornográficos. No momento da busca, Laila, ele não estava transmitindo essas imagens. Então, nesse caso, o crime prevê pena até quatro anos. Assim, o delegado que está lavrando flagrante poderá arbitrar fiança. Ele vai arbitrar uma fiança se ele tiver condições de pagar. Ele vai se livrar solto para responder ao processo em liberdade. As mídias que foram apreendidas no dia de hoje serão submetidas à perícia técnica. Essas perícias levam em torno de uns três meses para ficarem concluídas. Da análise da perícia técnica, que a gente vai ver eventual desdobramento na operação. O trabalho da perícia deve durar cerca de três meses. E se novos vídeos ou fotografias com conteúdo pornográfico forem encontradas, outras prisões podem ser efetuadas. Eu volto com você, Marcela. Obrigada, Laila. As aulas já começaram na zona rural de Manaus. O calendário é diferenciado por causa da cheia do Rio Negro. Os repórteres Anderson Tavares e Maritana Santos acompanharam o caminho difícil dos estudantes até a sala de aula. O caminho do aprendizado aqui é pelas águas do rio. São 29 escolas públicas no Rio Negro, zona rural de Manaus. Cerca de 2.310 alunos. Para estes pequenos sonhadores, a rotina em busca de um futuro melhor inicia bem cedo. Às seis da manhã, o transporte escolar começa a recolher os estudantes. Mas não é apenas pelo rio que eles fazem o trajeto. Antes de chegar aqui, esses alunos precisaram andar 20 minutos pelo ramal. Eu venho de bicicleta. Que horas você acorda? Seis horas. Demora, o caminho é atrasado. Seguimos viagem e na próxima parada, mais alunos já aguardavam a embarcação. Lá de onde a gente vem é muito longe. Aí tem que levantar seis horas para estar em ponto antes da lancha. Para nossa surpresa, um pequeno atraso fez os alunos deste ponto desistirem de esperar e voltarem para casa. A viagem continua nos próximos portos improvisados. E enfim, depois de uma hora, chegamos ao porto próximo à escola. Aqui as aulas iniciaram mais cedo por causa da cheia que começou este mês. De outubro até dezembro, devido à seca, o barco não consegue mais navegar. Atendemos com os 200 dias letivos e com as 800 horas que é exigido por lei. Então o calendário é diferenciado para a zona rural do Rio Negro, mas ele é regular para a Secretaria Municipal de Educação. Nesta escola, estudam cerca de 400 alunos. 100 deles vêm pelo rio. O restante chega de ônibus, que anda em torno de 10 quilômetros no ramal. Quando chove, é um problema. O ônibus fica atolado, precisa vir pedir ajuda aqui na comunidade para ir tirar. Não sobe a ladeira, porque tem muita fladeira e não consegue subir. Aí eles perdem aula? Perdem aula. Mas a força de vontade é maior. Este aluno vem de bicicleta e ainda dá carona. Tem muito buraco, lama. Às vezes quando chove muito mesmo, fica muito melado. Aí você chega como na escola? Melado, toda vez. Você falta aula por causa disso? Não. Agora são sete e meia da manhã e todos os alunos já chegaram. Só que houve um imprevisto. A escola está sem energia elétrica, mas eles vão ter aula mesmo assim. Os alunos, eles vêm de longe, é distante, eles acordam bastante cedo. E nós não poderíamos de jeito nenhum deixá-los sem essas atividades. E não foi o escuro que tirou o ânimo dessa garotada. Qual é a disciplina que você mais gosta? Matemática. É mesmo? E você é bom em matemática? Só algumas vezes. Além da timidez, outras características encantam quem trabalha aqui. A maioria dos pais aqui são humildes agricultores, né? Então eles, o comportamento deles, a vivência deles é diferente da vivência dos alunos lá da cidade. São especiais, são carinhosos, é diferente. Trabalhar na rural é um trabalho, assim, é um presente. E esses alunos que se esforçam tanto para estar na escola têm um sonho. José Luiz, o que você quer ser quando crescer? Jornalista. Ah, é? Então faz um teste, pega o microfone. Você gosta de ser jornalista? Eu gosto, você vai gostar também. Você quer ser o que quando crescer? Jogador de futebol. Cantora. Se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Tão pequenos e com sonhos e dificuldades tão grandes. É pé, pé, pé. É mão, é mão, é mão. Dei a volta, meu amigo. E dei a mão por ser irmão. Dei a volta, meu amigo. Dei a mão por ser irmão. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internética por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá. Legenda Adriana Zanotto